Louvado seja o Eterno, é um pingo de esperança sempre, né? Eu sei que eu me coloco no lugar da Kátia, da Ju e do Leandro, só para deixar um pouquinho informado. Hoje, ontem a Érica foi para o hospital também. Cadê a Viviane? Está aí? Ela está no hospital, né? A Érica tem uma árdua batalha contra o câncer há anos, né? E ela, com toda a coragem, com toda a fé dela, tem permanecido de pé. E ontem ela teve que se internar, mas eu tenho a convicção que vai ter a Nádia de abençoá-la, falar o coração dela, para que ela continue lutando e glorificando o nome do Eterno, né? Temos a senhora Nádia também, que é a avó da Sofia, a mãe da nossa irmã Flávia. A senhora Nádia já é acamada há quantos anos? Há muitos anos, né? Há uns dois anos que ela está acamada. E nessa semana ela se sentiu muito mal. Ela foi para o hospital. Nós estamos orando por ela também, para que o Eterno faça a sua vontade. E ontem a Rivka já estava passando mal nessa semana. Ontem ela foi internada e ela está com infecção generalizada. O estado dela ontem era grave e hoje é gravíssimo. Ela está entubada. Ela está lá no... A Rivka é a filha do Leandro e da Ju. Rivka tem poucos meses de vida. Ela... Oito meses, né? E ela está lá. E nós confiamos no Eterno que há de abençoá-la. Meu coração fica apertado. Por mais que a gente está aqui no Shabat, glorificamos o nome do Eterno. E eu tenho certeza que o Eterno há de abençoar, para que ela saia bem, que o Eterno conceda força a Ju e o Leandro, lá no leito do hospital. E que ela saia não somente com vida, mas plenamente recuperada, né? Os médicos estão suspeitando aí de meningite, mas nós confiamos no Eterno que ele há de abençoá-la. A bactéria está avançando no corpinho dela e não está tendo reação ainda à medicação contra essas bactérias, né? Mas o Eterno há de abençoá-la para que ela esteja no meio de nós. E eu confio no Eterno, no nome de Yeshua, que ele há de abençoar para que a Rivka continue conosco, né? O Eterno é muito misericordioso. E eu tenho plena confiança na graça e na misericórdia dela, tá bom? Sejam abençoados a todos vocês e nós glorificamos o nome do Eterno por tudo. Olha só, irmãos, nós estamos na 48ª poção, a paraxá Chofitim Juízes. Essa paraxá é uma paraxá maravilhosa. Eu vou ter que lidar aqui com... Deixa eu ver se eu colocar minha Bíblia aqui. Vou aqui de lado. Deixa eu ver se eu consigo lidar. Consigo aqui e, ao mesmo tempo, lá. Paraxá Chofitim significa Juízes. Está em Deuteronômio, capítulo 16, verso 18, e vai até o capítulo 21, verso 9. Aí tem ali a poção da Raftará. Temos a poção também da Brida Radachá, que está em João, capítulo 1, verso 19 a 27. E o salmo da paraxá Chofitim, que é o salmo 17. Depois você possa ler em casa, tá bom? Olha só, o título do nosso estudo é Yeshua, o único redentor de Israel. Eu queria muito falar o teu coração e eu tenho certeza que esse estudo vai te trazer clareza e vai te trazer compreensão de muitas coisas na sua vida, na minha vida. E para deixar isso aqui cada vez mais acentuado, essa compreensão acerca do nosso machia, né? E eu gostaria de iniciar essa poção lendo com vocês Deuteronômio, capítulo 18, que está escrito assim, ó. Está dentro dessa nossa paraxá. Deuteronômio, capítulo 18, do verso 15 a 19. Essa paraxá, só fazendo um resumo dela, ela fala uma ordenança do Eterno a Moisés para que Moisés constitua juízes e oficiais. O nome ali, Chofitim, logo, não sei se vocês repararam a leitura do pastor José, Chofitim vechortrim, Chortrim quer dizer policiais, ou aqueles que o juiz estabelece a lei, ele dá o julgamento, o veredito, e os policiais oficiais, ele tem a obrigação de fazer com que a lei seja cumprida. Então, um setencia e o outro é um guardião da lei para que ela possa se concretizar na sentença. Então, no hebraico está lá, Chofitim vechortrim, te tem lehach e areha. Então, juízes e oficiais constituirá para ti em todos os teus portões. Ali se referindo às tribos de Israel para que constituísse um tribunal jurídico que julgasse a causa do povo. E essa, irmão, você vê como a Torá é santa e ela é maravilhosa, que mandamentos que nós estamos falando aqui de quase quatro séculos, de três mil anos atrás, onde no período que a Torá foi dada, havia uma concepção de rei, de alguma organização jurídica dentro da cidade, mas tudo concentrado na liderança de um rei. Naquele período era mais um reinado, uma liderança. Mas esse nível de leis que rege na relação com o ser humano, isso aqui foi uma novidade que a Torá trouxe. É lógico que já havia essa concepção na vida dos patriarcas, mas a nível coletivo, como nação, a Torá vem inaugurando esses princípios, trazendo benefício para os filhos de Israel, e não só para os filhos de Israel, mas para toda a humanidade. Porque quando você pega os países países mais evoluídos cientificamente, de forma militar, países que se desenvolveram, você vai perceber que as costas de injustiça são mais justas. Quanto mais corrupção e mais injustiça você vê no país, mais pobreza e mais dificuldade de vida. Você vê como a Torá trouxe benefício para a humanidade, porque muitos mandamentos da Torá você vai encontrar, embora talvez a origem de onde as pessoas pegaram esses princípios, talvez não tinha a concepção que veio da Torá, mas a Torá transmitiu a ideia de não matar, de não roubar, de não cometer o adutério, se bem que essa lei do adutério está meio que caindo, mas a Torá trouxe esses princípios de que você não possa criar um falso testemunho quanto semelhante e assim por diante. Então aqui é uma ordenança da Torá para constituir juízes oficiais nas cidades. Isso trouxe um benefício a Israel e para a humanidade. Mas eu gostaria de concentrar com vocês sobre esse tema aqui em Deuteronômio 18, verso 15 a 19, que diz assim, O eterno teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de todos os irmãos, como eu a ele ouvireis. Conforme tudo a que pedides ao eterno teu Deus em Horebe, no dia da Assembleia, dizendo, não ouvirei mais a voz do eterno teu Deus, nem mais verei esse grande fogo, para que não morra. Então o eterno me disse, Falaram bem naquilo que disseram, e eis lhe suscitarei um profeta no meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvi as minhas palavras, que ele falar no meu nome, que ele fala no meu nome, eu requererei dele. Quando a gente olha, e eu quero aqui, eu quero aqui dar uma explicação sobre esses textos de uma forma mais profunda para vocês. Eu sempre, quando eu vou analisar o contexto para trazer o ensino para vocês, eu olho dentro dos princípios judaicos, é onde eu bebo da fonte. Os grandes sábios me alimentam muito, e eu tenho um grande prazer de estudar, e eu procuro trazer aqui uma concepção judaica para vocês, não uma concepção, eu não quero aqui menosprezar nada de outras religiões, mas eu quero transmitir de onde eu bebo essa fonte, para que você tenha base na sua fé, estrutura na sua fé, para que ela cada vez mais se torne fortalecida. E eu quero analisar esse texto aqui de Deuteronômio capítulo 18 com vocês, porque quando nós olhamos esse texto aqui, dizendo que Deus levantará um profeta, e a expressão lá em hebraico está profeta assim, semelhante a mim, você vai olhar os judeus, os grandes sábios, falando a respeito desses versículos, existe uma certa predominância em dizer que esse texto se refere a uma chia. Ele está apontando uma chia. Não é uma concordância em todos os sábios. Existem alguns sábios que alegam que esse texto está se referindo a Euroshu, a Josué, onde ele logo depois assume o papel de Moisés, levando os filhos de Israel a conquistarem a terra de Israel, e os filhos de Israel ouviram a Josué. Mas, de forma predominante, os rabinos entendem que esse texto está se referindo a uma chia. quando Moisés diz que Deus levantará um profeta como ele, no meio de ti, este profeta, ele deve ser ouvido. E olha que interessante, e eu sou dessa ideia, eu acredito que aqui, de fato, Moisés está apontando a uma chia, ao Messias, na qual ele é o grande rei, o grande líder dos filhos de Israel, que é de conduzir os filhos de Israel ao mundo vindouro, ao Olan Rabah. E eu quero dar uma olhada aqui com vocês, que olha que ponto interessante, irmãos. Eu poderia mostrar vários sábios aqui, apontando esse texto como uma chia. Mas, como eu sei que vocês já estão acostumados de entender que esse versículo está apontando uma chia, eu não me preocupei a trazer. Mas são vários sábios que apontam esses textos, fazendo uma comparação com uma chia, com o papel do Messias. Mas olha que interessante, e eu vou, por que eu vou apontar que aqui não se refere a Moisés, a Josué, que eu acho que, na outra ideia contrária, se aponta mais Josué, como sendo esse profeta citado por Moisés. Por que que aqui não está citando Josué, e eu posso enfatizar com vocês? Porque perceba que, o motivo na qual Moisés está citando que um profeta vai ser levantado, foi pelo aquilo que os filhos de Israel disseram a Moisés, lá no Monte Sinai, quando a Torá estava sendo dada. O que que estava acontecendo lá, que os filhos de Israel, pediram algo a Moisés? Ou seja, lá na revelação do Sinai, a manifestação de Deus foi tão tremenda, foi tão impactante, ela foi tão forte, ao ponto da Torá, expressar que Deus desceu. Essa expressão que Deus desce, ela é muito profunda. isso representa que a emanação de Deus, aquilo que representa a essência de Deus, foi descida de fato, de forma visível pelos filhos de Israel. Eles puderam ver uma emanação de Deus, uma representação de Deus. E eles temeram essa representação, não só o medo dos trovões, dos grandes sinais, que ali estavam sendo vistos fisicamente e espiritualmente, mas eles viram a manifestação de Deus, ao ponto de chegar para Moisés e falar assim, não Moisés, olha só, eu não quero mais que Deus fale conosco, mas fale você conosco, e assim tudo que nós temos que falar, falaremos para você, você levará para Deus, e Deus falará com você, você trará a nós. É esse motivo aqui que Moisés alega, que Deus vai levar, vai levantar no meio dos filhos de Israel, um profeta. Olha o que a Torá descreve, o Eterno levantará no meio de ti, dos teus irmãos como eu a eles ouvireis, conforme o pedido que vocês fizerem no Monte Oreb, no dia da congregação, dizendo, não ouvireis mais a voz do Eterno teu Deus, nem mais verei esse grande fogo para que não morra. Então o Eterno disse, falaram bem o povo, falaram bem o povo, pedindo o quê? Um intermediário nessa relação. Irmãos, a concepção judaica, de hoje, atual, que diz que não existe uma intermediação, entre Deus e o homem, ela não está baseada na Torá. Aqui já está um ponto claro para vocês. Claro para vocês. Quem não ouviu o ensino da semana anterior, escute o ensino da semana anterior, que eu ensinei o conceito judaico, que é um conceito chamado de Titsum, onde Deus, para se revelar na humanidade, Ele se contrai, de maneira que haja uma luz possível ao homem extrair, a recebê-la. Escute o estudo da semana passada. Essa luz está ligada plenamente ao Criador, mas ela é uma emanação dEle. Quando aqui os filhos de Israel estavam pedindo para que houvesse uma intermediação entre Deus e o homem, por que Deus concorda? Porque isso está desde o princípio da criação. desde o princípio da criação. É um conceito da Torá. E Deus disse que eles fizeram bem em pedir isso. E aqui, deixa eu ir passando com vocês, que eu vou colocar ali. O motivo descrito pela Torá, na qual se levantaria este profeta, se deu pelo fato do pedido feito a Moisés, pelos filhos de Israel, de não falar diretamente com Deus, mas que existisse um intermediário nesta interação entre Hashem e o povo. conforme tudo a que pedisse, ali eu botei, né? Conforme tudo a que pedisse ao eterno teu Deus em Horeb, no dia da Assembleia, dizendo, não ouvirei mais a voz do eterno teu Deus, nem mais verei esse grande fogo, para que não morra. Então o Senhor disse, falaram bem naquilo que disseram. Ali, vou voltar a dizer, a concepção de uma intermediação na relação com Hashem e o ser humano está pautada na Torá e nos profetas. E aqui eu quero enfatizar aqui um ponto da Brida Radachá. Quero enfatizar um ponto da Brida Radachá. A Brida Radachá descreve o segundo texto, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 a 6, que diz, porque há um só Deus, enaltecendo a omnicidade de Deus, um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Yeshua Hamashia, o homem, a qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Volto a dizer aqui, quem não escutou o estudo da semana passada, é só me pedir que eu tenha um link, você vai escutar o estudo, onde eu mostro que Deus, de fato, Ele não se expressa, e isso é judaico. Isso está na literatura judaica, que Deus não se expressa, se revela na humanidade de forma plena, porque a humanidade não o suportaria. E Deus teve que se contrair, Deus se contrai, e através da sua luz contraída, Ele começa a interagir com a humanidade. E Yohanan chama essa luz do Messias. Não só Yohanan, os grandes sábios da antiguidade, sempre atrelaram essa luz que Deus emanou, atrelou ao Mashiach. Hoje o judaísmo atual não concorda com essa ideia, mas no passado concordava. E aqui, precisa estar bem claro, que todas, e essa é uma definição do Uroche Francisco, colaborando com essa ideia aqui, do Rabino Shaul ensinando, escrevendo a carta a Timóteo, onde ele diz que só há um intermediador entre Deus e homem, Yeshua Hamashia. Eu vou dizer aquilo que eu entendo disso aqui. Todas as vezes que você encontra na Torá, nos profetas, se relacionando com a emanação de Deus, como Abraão viu um anjo, na qual ele chama de Adonai, quando Moisés falava face a face com Deus, na qual ele se expressava Adonai, eu, Francisco, estou dando a conceito que ele estava falando com o Espírito do Mashiach, que é a emanação do próprio Criador. Mas vamos dar continuidade aqui. Eis que lhe sustentarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. E será que qualquer que não ouvi as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Presta atenção aqui comigo, porque perceba que ali eu marquei de branco que diz que eu porei as minhas palavras na sua boca que ele falará tudo o que eu lhes ordenar. Imagine Moisés sendo levantado lá no Monte Sinai e judeus não dando ouvido a Moisés. O que Deus faria? Deus ia requerer da mão daqueles judeus e tiveram alguns que não ouviram Moisés. Tiveram alguns que não ouviram Moisés. Deus requereu da mão deles, de fato, por não ter ouvido o profeta e redentor Moisés. Moisés ali tipificava uma redenção, uma liderança, assim como uma chia, que libertou os filhos de Israel do Egito, uma chia liberta os filhos de Israel não só de um território de escravidão, mas de uma liberdade espiritual, de uma escravidão espiritual. E perceba que assim como os filhos de Israel tinham a obrigação de ouvir, devido às palavras do Eterno dada a Moisés, de ouvir e obedecer a Moisés, assim é o mesmo conceito acerca do uma chia. E Yeshua diversas vezes na Brida Radachá você encontra ele falando eu não falo de mim mesmo, eu falo as palavras que o meu pai me enviou a falar. Para dar esse conceito que as palavras não só emanam dele, mas emanam propriamente do Criador. E aqui vamos continuar. O que que significa eu requererei dele? E aqui eu quero dar uma definição judaica. o que que significa essa expressão final ali? E será que qualquer que não ouvia as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele? O que que significa e eu quero dar o que que os judeus dão de conceito a essa expressão aqui requerer? Aqui vem a palavra drash que significa inquirir, significa questionar, significa também, drash está significado também que trazer uma, vou usar a palavra aqui, mas não leve só para dentro desse contexto e trazer uma vingança, uma punição por aquilo ali. Eu estou inquirindo, eu estou questionando, por que que você não está ouvindo a voz desse profeta? Qual que é o motivo que está por trás? É mais ou menos isso, né? Eu requererei dele. Olha o que que disse, é, aqui o nome desse rabino é, é, e, 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 bem, Ezra, é um rabino da Idade Média, contemporâneo a Meimondes, contemporâneo a Arash, é um dos grandes rabinos aí de comentários da Torá. Olha o que que ele explica sobre essa, esse, esse texto que está dizendo assim, eu requererei dele. Olha o que que ele fala. Eu vou exigi-lo dele, sua morte é assim causada por Deus. Morte espiritual, ele está falando, tá? Ele não é executado por um tribunal humano. o que aconteceu com o homem que não ouviu as palavras do profeta que disse, fere-me, peço, ele está fazendo aqui uma analogia a 1º Reis, capítulo 20, verso 35, onde o profeta não cumpriu com as palavras e ele não obedeceu, ele foi morto por um leão, ele está fazendo uma comparação. E o homem que não deu ouvidos ao profeta foi morto por um leão. A escritura aqui afirma que o profeta falou pela palavra do Senhor. O profeta era anteriormente conhecido como profeta de Deus. O que que Avraham Ibn Ezra está se referindo? Ele está dizendo que quando Deus está falando aqui eu requererei dele, caso a pessoa não escute, ela está batendo uma sentença de morte sobre a sua vida espiritualmente. Porque ela literalmente, além de não ouvir a palavra do profeta, ela está negrando ao próprio Criador. Então, aqui um ensino judaico falando sobre isso. Não é um ensino cristão dizendo que se você nega a palavra do Messias, você está negando toda a Torá e os profetas. É o próprio judeus que estão descrevendo que se, para a paralógica, se verdadeiramente esse texto se refere ao machia, e se verdadeiramente Yeshua é o machia, literalmente eu posso entender que se eu não escuto as palavras do machia, eu estou sendo sentenciado da morte, porque é o conceito, eu requererei dele. Vamos continuar. Olha aqui que interessante, até coloquei ali, partindo da ideia de que boa parte dos sábios, boa parte dos sábios, consideraram esses versos um texto messiânico, e que também concordam que a punição em negligenciar a este profeta era a morte, e se de fato Yeshua é o Messias de Israel, aqueles que não escutam a sua voz, a sua orientação, estão em sérios problemas correndo risco de morte espiritual. Aqui é uma ciência exata. Se de fato, aquele texto que Moisés disse, que Deus levantaria um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis, e aquele que não ouvir será executado, e os rabinos definem isso como pena de morte, se de fato Yeshua é o Messias de Israel, ou seja, é aquele que Moisés está descrevendo, que se não ouvia a sua palavra, teria uma sentença de morte, então nós estamos correndo sério risco de morte espiritual, se não ouvirmos esse profeta, esse machia. Vamos continuar. Olha que interessante, aqui um tratado talmúdico chamado Berahot, de Bensons, que está descrito lá no capítulo 34, parte B, verso 19, ele diz assim, e o Rabino Iriabaaba disse que o Rabino Yohanan disse, todos os profetas apenas profetizaram em relação a mudança na ordem mundial no final dos dias em relação aos dias do Messias, no entanto, com relação ao mundo vindouro que existe um nível superior afirma, nenhum olho ouviu, nem Deus além de ti. O que eu estou querendo te mostrar aqui? que o conceito que a Birida Radachá diz que a Torá é sombra de coisas futuras e a realidade está numa chia é um conceito judaico. Porque o que é a analogia de sombra e realidade? A sombra, ela, embora não apresente a imagem exata, mas ela está apontando a realidade, ela indica a realidade. Se vocês visualizarem a minha sombra entrando, com o sol batendo, vocês vão ver que na hora que o sol bater e a sombra se refletir aqui na entrada da congregação, você vai ver o nariz grandinho, aí você pode suspeitar, talvez a Oroche Francisco está entrando, você vai ver um homem alto, você pode mais ou menos dizer, talvez a Oroche Francisco, um barrigudinho, talvez a Oroche Francisco, você não vai achar que é a Rita com o nariz pequeno, você não vai achar que é a Rita que é pequenininha, você não vai achar a Rita que tem uma barriguinha saladinha. É, irmãos, porque a sombra, eu estou fazendo uma analogia aqui, mas só para você entender que a sombra apresenta uma realidade. Quando aqui o texto está dizendo que a Torá é sombra da realidade, quer dizer que ela está apontando o quê? Uma xia. Está apontando uma xia. E dando continuidade a essa ideia, olha só o que diz Raban, Maimonides, conhecido pelo judaísmo como um dos maiores comentaristas da Torá junto com o Nash. Olha o que Maimonides descreve. No livro Mishnetorá que eu acho que a maioria de vocês tem. Ele diz assim, olha. O rei Messias surgirá e restabelecerá a monarquia de Davi como era nos tempos antigos. Ele constituirá o santuário e reunirá os dispersos de Israel. Todos os estatutos anteriores serão restaurados como eram antes. Sacrifícios serão oferecidos, o ano shabático e os jubileus serão observados conforme o dernado na Torá. Quem não acredita nele, quem que ele está se referindo? No Mashiach. Quem não acredita nele ou que não antecipa a sua vinda não só nega aos profetas, mas também a Torá e Moisés nosso Mestre. Pois a Torá deu testemunho dele dizendo, aí ele começa a descrever várias coisas, vários textos da Torá e dos profetas. Essa concepção que lá na Brida Radachá diz que se você nega o Mashiach, você está negando o Criador, você está negando a Torá e os profetas, deixa eu te falar, não é invenção cristã e católica, ela é uma invenção judaica, aonde os rabinos messiânicos estavam dizendo aquilo que os rabinos não messiânicos ou da antiguidade, não vou dizer nem não messiânicos, não era a mesma época, os rabinos que aqui escreveram, aonde eles estavam dando a concepção dos rabinos antigos, que dizia que se nega o Messias, o profeta descrito lá em Deuteronômio capítulo 18, você está negando o Criador, a Torá e os profetas, porque dele a Torá e os profetas estão descrevendo, estão apontando, e nós vamos dar continuidade a esse apontar, tá? então assim, voltando aquela comparação que eu disse, baseado nessa ideia de que Deuteronômio 18 está se referindo a uma xia, baseado na ideia de que se aquele que não ouvir a voz desse profeta, ele está trazendo uma sentença de morte sobre ele, e essa concepção é judaica, tanto na concepção de entender que o texto se refere ao Messias, quanto a concepção da punição, se Yeshua de fato é o Messias, o fato de negar Yeshua como Messias está negando a Adonai, a Torá e os profetas, e eu vou te mostrar Yeshua dentro da concepção judaica, tá? Dentro da Brita Radachá, dentro de uma concepção judaica da Torá e dos profetas, olha só irmãos, precisa ficar bem claro aqui para a nossa comunidade, bem claro, e eu quero deixar isso aqui bem patente na mente de vocês, eu quero dizer aqui o que que nós concordamos com o judaísmo e discordamos do judaísmo, e o que que nós concordamos com o cristianismo e discordamos do cristianismo, ah Francisco, vocês estão dizendo que vocês são o dono da verdade? Não, eu não estou colocando aqui que pelo fato de eu discordar do judaísmo, eu acho que eles não são meus irmãos, que eu acho que eles não tenham um relacionamento com Deus, eu acredito que os judeus tenham relacionamento com Deus, e eu vou te explicar como, eu também não estou dizendo aqui para vocês que eu me sinto melhor do que os meus irmãos cristãos, porque eu não me sinto melhor do que eles, pelo contrário, e não estou dizendo também que eu não os acho servos de Deus e que tem relacionamento com Deus e com o seu Messias, não estou dizendo como eu também não acho que os judeus amantes da Torá, respeitoso, que nunca ouviu falar do verdadeiro Messias, sempre de um falso Messias que não é realidade, que ele não tem uma intimidade com Deus e com uma chia, eu acredito que até mais do que muitos pastores, me desculpa a realidade aqui, mas eu não estou me colocando aqui como dono da verdade, dizendo que eu aborreço um e que eu não devo conviver, eu só estou apontando aquilo na qual eu bebo da fonte e quero participar e comungo e aquilo que eu discordo, eu tenho esse direito, o que eu não tenho direito é de me colocar como juiz, dizendo eu sou dono da verdade ou excluo um e excluo o outro, não excluo, eu sei que dentro do catolicismo tem servos verdadeiros, eu sei que dentro do protestantismo tem servos e servas verdadeiros, eu sei que dentro do judaísmo ortodoxo tem servos verdadeiros, eu sei que dentro do judaísmo tradicional tem servos verdadeiros, mas sei também que não tem, assim como dentro do judaísmo messiânico é o mesmo conceito, mas eu tenho que apontar para vocês aquilo que eu acredito, naquilo que nós concordamos e daquilo que a gente não concorda, mas aqui, volto a dizer, não é ponto de você ficar botando o seu dedo dizendo, opa, eu sou o dono da verdade, porque não somos, tá? A verdade é uma só e a torada ao eterno, tá? E a torada, vou repetir, a torada ao eterno não machia, não machia. Deixa eu só falar uma coisa para vocês que eu falei na quarta-feira, isso aqui precisa ficar bem claro, as pessoas antigamente me perguntavam assim, Francisco, o que vocês trabalham? E eu sempre respondia assim, nós estamos trabalhando para resgatar os princípios judaicos da nossa fé. Deixa eu só complementar essa frase. Nós estamos trabalhando para resgatar os princípios judaicos da nossa fé no machia. Princípios judaicos da nossa fé que não estão ligados na concepção e nos ensinamentos do nosso machia, eu respeito, mas não quero. deu para entender? No machia. Então, todas as vezes que perguntarem a você, o que vocês estão resgatando? Princípios judaicos da fé no machia. Por quê? Porque a maioria dos ensinamentos dos rabinos, Yeshua concordava de forma plena, mas existia uma certa incompatibilidade. Pequena, mas existia. Infelizmente, com o cristianismo, a proporção é diferente. é mais discordar do que concordar. Infelizmente, mas não estou aqui e volto a dizer, dizendo que não tem relacionamento com o Eterno, porque eu sei que os tem. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. O que concordamos e o que discordamos do sistema religioso? Do sistema religioso. O que concordamos com o judaísmo? A primeira opção lá está o judaísmo. Concordamos da unicidade do Eterno, de Hashem, que ele é o único Deus. Concordamos com a Torá e a sua universalidade. O que quer dizer isso? Que a Torá, ela veio para trazer bênção a Israel e a toda a humanidade. Concordamos com os profetas. Concordamos com a aplicabilidade da Torá na vida humana, onde quanto mais você cumpre os princípios do Eterno, mais você vai dando moral e caráter perfeito para a sua vida. o exercício de amor ao próximo, são tudo isso ensinado pelo judaísmo. Parte da lei orá, Francisco, você concorda com parte da lei orá? E boa parte dela, tá? Concordo, mas tem pontos que eu discordo. Com as festividades, Yeshua concordava com parte da lei orá? Sim, a maioria delas, mas tinha parte que ele discordava. Você vai ver que as discussões entre Yeshua e os fariseus não era cerca da Torá, era cerca de mandamentos escritos na lei oral, que Yeshua na maioria das vezes concordava e tinha outros que não concordavam. Quando Yeshua celebra a peça, ele celebra a peça dentro da lei oral, dentro dos ensinamentos da tradição judaica, e aquilo que ele concordava, ele enfatizou 100%, trazendo para ele. eu concordo com as festividades, com uma boa, com uma boa parte, eu botei boa tarde, tá? Boa parte dos ensinos dos grandes sábios. O que que nós não concordamos que você precisa ter muito claro na sua mente e nós precisamos apontar isso quando perguntamos, quando somos perguntados? O sistema de conversão à religião, Yeshua não aceitou esse sistema de conversão à religião, eu não acho que eu tenho que passar por uma conversão rabino-ortodoxa onde eu tenho que negar o meu Messias, eu não concordo com ela. As concepções do Mashiach, eu não acredito no Mashiach, onde o judaísmo acredita que veio de uma concepção simplesmente humana, que o Mashiach é só um homem, que ele vai ser sim um grande líder, que ele reunirá dos filhos de Israel, só que ele só tem uma materialidade humana, ele não tem uma expressão divina, eu não creio nessa tese. Eu não creio que seja outro Mashiach além de Yeshua. Então, eu acredito em Yeshua, eu tenho o meu ponto de vista, eu discordo desse ponto. Sobre a forma de expiação de pecados, e aqui nós vamos adentrar nesse tema hoje, a forma de expiação de pecados, a forma como o judaísmo entende que ele pode obter expiação de pecados, é diferente da forma como nós cremos sobre expiação de pecados, é diferente. sobre os Benê e Noa, os filhos que não, os gentios que não são judeus, eu discordo desse tema, que basta cumprir ali as sete leis de Noas, que está tudo bem, tudo tranquilo, eu até acho que é um princípio onde se adentra, mas depois Moisés tem em cada sinagoga quem ensina quem o pregue, para aprender a Torá e assim evoluindo. A doutrina da reencarnação, que um monte de ex-cristãos saem falando até de rechega, vai batendo a martela, eu acredito em reencarnação, é que dependendo do pecado do ser humano você vira até um animal, até um ratinho. Se o ser humano só faz lachon hará, ele vira um mineral, ele vira uma pedra, o judaísmo acredita nisso. Ele pode virar uma pedra, onde a pedra não expressa a voz, ele pode reencarnar nessa vida virando uma pedra, um mineral. Tira aí a concepção judaica da expiação de Exua, do Messias, que você vai ver que isso tenta aclamuflar essa ideia. Então, eu apontei aqui o que concordamos e o que discordamos. Posso te dizer que a maioria das coisas concordamos. Concordamos com Moisés, concordamos com a maioria dos ensinos de Iraxe, concordamos com Maimones, concordamos com a maioria dos ensinos dos grandes sábios, concordamos. O que nós concordamos com o cristianismo e o que discordamos? Concordamos sobre o Messias, quem é o Messias, concordamos quem é o Messias, eu acho que faltou colocar ali, quem é o Messias, concordamos. Sobre a forma de expiação de pecados, e justificação do ser humano, o exercício do amor ao próximo, com a evangelização do ser humano, a necessidade do ser humano conhecer o machia, conhecer o redentor da humanidade, Exua como a porta de entrada para os princípios do eterno, concordamos com esses princípios. o que que discordamos? Discordamos do sistema de conversão à religião, um monte de irmãos aqui que chegam aqui e falam assim, Francisco, eu era da igreja tal, eu era da igreja tal, eu vou passar pelo batismo da sua comunidade, não vem com essa ideia aqui, tá? Batismo aqui fala de remissão de pecados, você foi remido pelos seus pecados lá atrás, você arrependeu? Pois bem, está válido. Ah, Francisco, eu lá não entendi que eu tive meus pecados perdoados porque eu continuei na prática e eu quero fazer para ratificar, aí tudo bem, mas não venha falar aqui de sistema religioso, Rocha, eu preciso mandar uma carta lá do pastor da minha congregação para você aqui para me receber? Não precisa, não precisa. Rocha, eu preciso confessar os meus pecados para que aqui eu possa ser salvo? Não, salvação em Exua Hamashia arrependeu dos seus pecados, está praticando bem, ensinando, obedecendo a Torá, pois bem, sai desse sistema religioso, Rocha, eu quero congregar aqui, pois bem, aqui quando a gente assume o compromisso que você vai congregar aqui, apenas estamos ratificando que nós vamos viver as alegrias e as dificuldades juntos, mas que a comunidade do eterno não se resume em paredes, ela vai muito além disso, tem muitos servos de Deus aí fora que são seus irmãos amados, não é só o que está dentro da sua etnia, você já viu aquele pessoal da igreja, ele fala assim, o Alfredo é de outra igreja, tudo bem, Alfredo? Pátio, senhor, aí levanta o Alfredo, Alfredo é da mesma igreja, irmão Alfredo, está precisando de algo? Precisa de uma ajuda? A relação é diferente, caiu no meu negócio aí, no meu exemplo, pega aí Alfredo, que eu vou precisar, vocês já viram isso? Vocês já viram? Primo, um é primo, outro é irmão, irmãos, aprenda, saia desse sistema religioso, discordamos do sistema religioso, da essência do ensino do Messias, eu abraço o católico como meu irmão, abraço o batista como meu irmão, abraço o maranata como meu irmão, abraço como servo de Deus, judeu, não crente como meu irmão, não aquele que fica falando mal de Yeshua, tá? Aquele que ama o eterno, ama a Torá, e talvez não compreendeu acerca do Messias verdadeiro. do sistema de religião, da essência do ensino do Messias, discordamos, quando vem o cristianismo falar assim, Yeshua aboliu a lei, aonde que o Messias ia abolir a lei? Encontra um ponto na Bíblia de Radachá, que você vê o Messias abolindo a lei, da anulação da lei de Deus, das doutrinas da trindade, das doutrinas da substituição, da doutrina do arrebatamento, da doutrina da predestinação, da anulação dos ensinos judaicos, como que Yeshua fosse um filho de chocadeira, que não tivesse uma história, que não tivesse um passado para trás, que não tivesse Avraham, Isaac e Jacob, como se não tivesse Moisés, onde eu determino o Novo Testamento e o Antigo Testamento, o Deus do Velho e o Deus do Novo. Discordamos dessa ideia? Mas aqui, irmãos, todos vocês já ensinei diversas vezes do que nós discordamos do cristianismo. Mas eu quero salientar com vocês aqui um ponto que nós discordamos do judaísmo, e eu preciso deixar isso latente para vocês. Muito claro. De forma muito respeitosa que eu tenho com meus pais. Eu os amo e bebo da fonte judaica todos os dias da minha vida e me alego, mas sempre com o olhar do machia, sempre olhando Yeshua nesses ensinamentos, nunca largando a vista e a experiência que eu tive com ele, nunca largando de enxergá-lo na Torá e nos profetas. sempre bebo dessas fontes. E quando eu bebo dessas fontes, tendo o olhar do machia, eu já falo para vocês que esse vinho se torna ainda melhor, que esse remendo se torna ainda melhor, essa roupagem. Fala, pastor. Rejeito o arrebatamento. Mas, assim, é porque não é o tema do estudo hoje, mas eu não concordo com o arrebatamento. Com a sua concepção toda, tá, pastor? Com a concepção toda do arrebatamento. Existe uma concepção de arrebatamento, e ela é judaica. Não é arrebatamento no sentido que eu vou deixar os raça ruim morando aqui, eu vou para o céu em um período, e depois eu volto aqui, porque eu não posso viver com gente ruim, né? Tem gente ruim mais do que nós mesmos? Tem. A pior inimigo, a pior gente ruim que nós temos, chama de ser hará, que somos a nossa má inclinação. A nossa má inclinação. Eu não creio nessa concepção de ser arrebatado, então a congregação, dentro da sua concepção como toda, não. Mas existe um conceito de arrebatamento no judaísmo, que é onde o eterno toma para si, o machia toma para si o seu povo. Não toma para si, deixa a raça ruim aqui nesse mundo infernal, entrega a Satanás, como se Satanás tivesse o poder de tomar algo de Deus, e Deus está fugindo do controle. Então, não creio nessa concepção, não. Mas eu queria bater aqui com vocês, na tecla desse conceito aqui, sobre a expiação de pecados. Presta atenção no que eu vou ensiná-los. Vou apresentar aqui qual que é o conceito judaico, para que vocês entendam aonde está o erro. A expiação de pecados, irmãos, sempre foi uma engrenagem. O que é uma engrenagem? Imagina um motor, onde ele tem uma engrenagem. O que é engrenagem? Ele tem várias peças, que se uma das peças falharem, o motor não anda, ele não funciona. Engrenagem dá esse conceito. Se uma das etapas estão deixando de ser cumpridas, o objetivo final não é alcançado. Isso é desde o princípio. Por exemplo, eu já vi pessoas falando, falam assim, ah, mas no passado era muito fácil para obter perdão do pecado. A pessoa ia lá, comprava de um animal, ou tinha do seu rebanho, tirava o melhor, ia para o templo de Jerusalém, sacrificava, o sacerdote fazia o sacrifício, e a pessoa estava ali perdoada dos seus pecados. Vocês acham que era assim, irmãos? Você não acha que dentro dessa engrenagem existia o ato onde um animal era entregue, esse animal representava você que deveria estar ali pelo pecado, e ele está te substituindo? O sacerdote faz aquilo na sua frente para que seja impactante de fato? É impactante? Eu gosto de comer, fazer um churrasco. Mas se eu ver matando um animal na minha frente, eu não vou ter que ir lá e comer aquela carne. É impactante? Vou dar o espaço. Existe uma engrenagem, mas todo esse processo ritual, que é o que você vai lá e faz, que parece ser simples, ele só tem sentido e objetivo se ele tiver a verdadeira intenção, a verdadeira cavaná. Se o homem acompanhar esse ato de uma verdadeira texuvá, de um verdadeiro arrependimento, é uma parte do processo. Vamos entender outra parte do processo. Imagine se os filhos de Israel, depois do tempo constituído, pegassem um sacrifício, um cordeiro, tivesse com a verdadeira intenção e fosse sacrificar isso lá na Europa. Seria recebido o perdão? Não, porque o local de sacrifício também deveria ser cumprido. Então, perceba que tem a engrenagem. Imagine, vamos imaginar, vou te dar o espaço, André. Imagine que se os filhos de Israel fossem com a verdadeira intenção, pegassem um animal perfeito dentro do rebanho, colocassem no local certo, mas quem estava oferecendo não era um sacerdote, era uma pessoa qualquer. Ele estaria cumprindo com o mandamento? Não. Olha a engrenagem. Imaginemos, vamos dar outro exemplo, Yom Kippur. Yom Kippur, onde tinha que ser um animal perfeito, colocado, dois animais perfeitos, colocado ali, pelo sacerdote, pelo sacerdote, em sacrifício do povo, e o sacerdote, ao invés de fazer o sacrifício daquele animal que era para o eterno, que tinha um animal que ia para o deserto e outro para o eterno, ele ao invés de fazer, em Jerusalém, dentro do templo, ao invés de fazer dentro dos santos dos santos, que era a única vez que fazia um sacrifício dentro dos santos dos santos, tudo era pelo lado de fora, fora os outros dias, era na parte de fora, ele ao invés de fazer nos santos dos santos, ele fizesse do lado de fora, ele receberia perdão do pecado? Não, tem uma engrenagem. Tem uma engrenagem. Fala, André. Pode ser negado. Se você não tiver o processo ritual, preste atenção no que eu estou falando, e o processo de intenção, ele vai invalidar. Você lembra que Davi chega e fala assim, sacrifícios e holocaustos não quiseste, mas um coração quebrantado e contrito, o Senhor se agrada. Você acha que Davi deixou de fazer sacrifício depois? Logo no mesmo capítulo, lá no finalzinho, ele fala assim, e aí então se alegrará dos sacrifícios e dos holocaustos. Então, perceba o que ele está falando. Um sacrifício que é feito só pelo rito e não é feito com a intenção, ele não é válido. E a intenção sendo feita, não cumprindo com o rito da Torá e dos profetas, ele também valida. Ele também valida. Então, eu vou entrar isso aqui com vocês. Olha só. Nós estamos adentrando aqui no período das grandes festividades. Eu sei que tem muita gente familiarizada, está iniciando aqui conosco, e tem muita gente que está familiarizada. Nós estamos no calendário judaico, aqui eu não vou falar do calendário, mas assim, nós estamos no sexto mês do calendário judaico, que é o mês de Elu. O mês de Elu, que a Sofia até perguntou, vou falar um pouquinho sobre ele, Sofia. E do sexto mês, terminou o sexto mês, nós entramos pela lógica no sétimo mês. É o mês das grandes festividades. Quais são as festividades que nós celebramos no sétimo mês? Rosh Hashanah, também conhecida como Yom Teruah, que é realmente o conceito, acho que a gente pode dar bíblico, o dia do toque do Shofar. Depois nós temos Yom Kippur, que é o dia da expiação. Depois nós temos a festa de Sukkot, estão ali as referências bíblicas em Levítico. E depois nós temos a festa de Shemini Etzeret, que é o oitavo dia de celebração, que também está na Torá, está em Levítico, capítulo 23, verso 39. Não é a festa de Sukkot, mas ela finaliza. Sukkot são sete dias, no oitavo dia tem essa festa da Torá, chamada de Shemini Etzeret. O que quer dizer Shemini? O oitavo Etzeret está mais atrelado à Assembleia. O oitavo dia da Assembleia. Essas grandes festividades também são conhecidas como festas de expiações, onde os filhos de Israel recebem o perdão dos seus pecados, de forma coletiva. Presta atenção no que eu vou falar aqui para vocês e vou ensinar. Olha só. O judeu, sabendo que o sétimo mês é o mês das grandes festividades, que são as festividades que os judeus vão receber a expiação dos seus pecados, o perdão dos seus pecados, eles se preparam para adentrar essa festividade. É igual uma pessoa que vai encontrar uma grande autoridade, um presidente, um governador, e ele se prepara, ele não vai com uma roupagem qualquer, ele não vai lá falar de qualquer coisa, ele não vai falar sem antes meditar com a sua palavra, porque ele está diante de uma autoridade. Então o que ele faz? Ele precisa se preparar para estar diante daquele que há de julgar os seus atos daquele ano. Então o judeu se prepara para que durante a festividade ele possa estar apto a receber o perdão do pecado. Esse mês de preparação é chamado, o sexto mês chamado de Elu. O mês de Elu, ele foi estabelecido, o nome, o nome mês de Elu, ele foi estabelecido depois da diáspora dos filhos de Israel na Babilônia. Aí surgiu o mês de Elu. Os judeus falam que Elu é um acróstimo, 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 da frase, anidodi, vedodili, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É como se Deus estivesse dizendo assim, eu estou chamando vocês para se encontrar comigo, se preparem. Elu é o mês de preparação. Onde o judeu vai se preparar? Nesse período, irmãos, nesse período, no mês de Elu, presta atenção no que eu vou ensinar aqui, que é muito importante. Nesse período, presta atenção aqui comigo, o templo em Jerusalém, quando havia o templo em Jerusalém, permitia ao judeu ter a expiação dos seus pecados, conforme descrito na Torá. Após a destruição do templo, os sábios tiveram que criar um conjunto de normas religiosas que permitissem aos judeus a reparação da sua transgressão. O que aconteceu? Quando havia o templo, o judeu poderia trabalhar a sua expiação de pecados conforme estava estabelecido na Torá. Não tem a engrenagem? A engrenagem estava perfeita. Havia o sacerdote dentro do templo, o local do Santíssimo era feito, o de Onquipu, quando não era o Onquipu, no altar do incenso era o que era dentro do Santo dos Santos. Então, tinha toda a engrenagem corretamente. A partir da destruição, o judeu ficou sem uma parte dessa engrenagem. Os rabinos, percebendo essa situação, eles criaram um sistema religioso para poder fazer a expiação dos judeus dos seus pecados. E eu quero ensinar um pouco desse sistema religioso criado aqui para a expiação dos judeus. Olha só. No período de Elu, o sexto mês do calendário judaico, que antecede as grandes festividades, a maioria dos judeus cantam e oram a serrilutes. Eu acho que foi até a Janaína que colocou lá no grupo, eu já vi também a Cora, já vi a irmã Cora colocando, as orações de serrilutes. O que são as serrilutes? É um conjunto de oração, o serrilute está aqui de fato no plural. É um conjunto de palavras ou de orações que proclamam os treze atributos da misericórdia divina revelada por Deus a Moisés, quanto este, Moisés, orava pelo perdão dos pecados dos filhos de Israel no caso de Bezerro do Ouro. Você lembra do caso de Bezerro do Ouro? Vocês lembram? Que os filhos de Israel cometeram o pecado de idolatria que Moisés sabia que era um pecado chamado de acham, que significa um pecado de a punição é carete, não tem uma reparação na Torá dele, idolatria não tem. Você nem encontra a Torá dizendo assim, quem cometer idolatria vai lá, pega um carneiro, pega um não sei o quê, vai até o sacerdote e oferta. Não tinha. Moisés sabia que aquilo ali era a punição chamada no judaísmo de carete, que é a punição de morte, de morte. Moisés achou que Deus não ia perdoar os filhos de Israel. E Moisés começa a aclamar, começa a aclamar, começa a aclamar. Lá no capítulo 34 de Êxodo, no verso 6, está até ali em cima a frase, Adonai, deixa eu ver se eu tenho aqui, Adonai, Adonai Elo Rahum, Verhanum, Ereapain, Verav Hesedveem, que é o nome da nossa comunidade. O que significa? Adonai, Adonai, Deus misericordioso, Verhanum, Clemente, Ereapai, tardio em ira, ele demora a ter ira, Verav Hesedveem, cheio de graça e verdade. Quando você continua lendo, o texto diz, não tomará o culpado como inocente, visitará o pecado dos pais, nos filhos até a terceira e quarta geração, e depois ele diz que vai exercer graça sobre milhares e milhares. Esse texto fala dos treze atributos de Hashem, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça. O judaísmo, toda vez que ora a serre e lotes, ele está clamando a esses tributos, para que ele venha receber perdão dos seus pecados. Presta atenção, hein? Deixa eu ler ali, que é um conjunto de palavras que proclama os treze atributos de misericórdia divina, revelada por Deus a Moisés, quando o eixo orava pelo perdão dos pecados dos filhos de Israel, no caso do bezerro de ouro. Olha que interessante, irmãos. Aonde que os judeus basearam? O que os judeus fazem? Eles oram a serre e lotes. Depois eu vou falar aqui para elas como que é essa oração e o seu significado. Eles oram proclamando os treze atributos de Deus, para que Deus perdoe os filhos de Israel. E os sefaraditos fazem essa oração de serre e lotes durante os seis meses, o sexto mês todinho de elu. Os asquenazis fazem um pouco antes, eu acho que é quatro ou poucos dias antes, de iniciar o Oshachaná, que é o julgamento de Deus. O Oshachaná é reconhecido como o julgamento de Deus. Então, eles ficam ali, os sefaraditas, orando durante o sexto mês todinho, os serre e lotes, e os asquenazis começam mais ou menos antes de Oshachaná, fazendo essa oração. Deixa eu passar aqui para ver onde eu estou. O núcleo... Ah, deixa eu lá. Aconteceu o quê? Passa aí para mim, meu irmão, que eu não sei se é a pilha. Tem alguém lá na salinha? Ah, foi. Ó, passa de novo. Pede alguém para trocar a pilha lá para mim, Alfredo, senão eu vou ficar pedindo. Olha aqui que o Rabino Yohanan, lá no tratado de Oshachaná, o tratado de Oshachaná, é um tratado talmúdico, que está falando depois do templo, que já era depois da destruição do templo, ele está ensinando como que os judeus podem reparar os seus pecados, a expiação dos seus pecados. Ele diz assim, ó, e é daqui que vem a oração de Sirilote, é daqui que vem esse conceito. Eles dizem assim, ó, tratado de Oshachaná, capítulo 17, parte B. Olha o que eles ensinam. O Rabino Yohanan disse, se não estivesse explicitamente escrito no verso, seria impossível dizer isso, pois seria um insulto à honra de Deus. Ele está aqui já falando algo que foi escrito antes, tá? O versículo ensina que o santo bendito seja ele, envolveu-se com talite de oração, como um líder de oração, e mostrou a Moisés a estrutura da ordem da oração. Deixa eu explicar aqui para que vocês entendam. Eles estavam discutindo, de fato, como que os judeus podem reparar e expiar os seus pecados. Aí o Rabino anterior cita assim, ó, conforme está escrito o êxodo 34, vamos clamar os 13 atributos da misericórdia do Eterno. Aí o Rabino Yohanan começam a descrever, ó, O versículo ensina que o santo bendito seja ele, envolveu-se, é como que se... Ele está explicando que lá em Êxodo 34, o Eterno se vestiu com talite, mostrou como que um líder deveria fazer, deveria clamar sobre os 13 atributos divinos, e assim todos os filhos de Israel seriam perdoados. Então eles fazem a analogia que, aqui ele cita isso, que o Eterno se vestiu com talite, Moisés viu o Eterno fazendo isso, o Eterno proclamou os 13 atributos dele, e aí o Eterno falou assim, ó, faça isso, Moisés, que aí os filhos de Israel receberão o perdão dos seus pecados. Olha o que ele diz, ó, vai ficar mais fácil, agora vocês entenderam. O versículo ensina que o santo bendito seja ele, envolveu-se em um talite de oração, como líder de oração, e mostrou a Moisés a estrutura da ordem da oração. E ele disse, sempre que o povo judeu pecar, que haja diante de mim, de acordo com essa ordem de oração. Deixe o líder de oração se envolver em um talite de oração, e recitar publicamente os 13 atributos da misericórdia, e eu os perdoarei. Olha o que eles estão falando, que é o motivo pelo qual o judeu vai receber a expiação do pecado. O núcleo das orações de serrilote são os 13 atributos da misericórdia, as mesmas palavras que Deus ensinou a Moisés para que as pessoas usassem sempre que precisassem plorar por compaixão divina. Olha a serrilote aqui, você vai lembrar da música. Não está funcionando. Pode passar para mim, meu amado, acho que é naquela queda ali, deve ser quebrado. Diz assim, não, volta, volta lá. Adon haselihot, bohem levarot, gole amukot, dovet sedakot, ratanu lelefaneha, o razão vai cantando a primeira parte, toda a comunidade diz, o razão vai cantando a primeira parte, toda a comunidade diz, aí vai cantando. Por que eles estão cantando e fazendo essas orações em Elu? Para que possam receber o perdão dos pecados. Irmãos, eu acho isso aqui maravilhoso, mas falta uma peça fundamental nessa engrenagem. E eu vou te mostrar isso na Torá e nos profetas. Falta uma peça fundamental na engrenagem, que quando Moisés viu isso aqui, ele viu, graça e verdade. Eu quero dizer o que a Torá estava apontando. Olha a tradução, que linda a tradução. Deixa eu passar, passa aí para mim, meu amado. Senhor dos perdões, que testa os corações, que prova os corações, que prescruta as profundezas, que fala somente em justiça, temos pecado contra ti, tem misericórdia de nós. Grande em consolações, lembre-se da aliança com nossos pais, tu que sondas o interior, temos pecado contra ti. Eles clamam os méritos dos patriarcas para que haja o perdão dos pecados. aqui tem um ponto preocupante. Cuidado, aqui tem um ponto preocupante. Eu sei que os pais trazem bênção para os filhos, eu sei que os patriarcas trouxeram bem a nação de Israel e a toda a humanidade, mas não para expiação de pecados. Não para expiação, eu vou te mostrar na Torá e nos profetas. Não para expiação de pecados. Bondoso e benfeitor para com as gerações que conhece todas as coisas ocultas, suplantador de todas as transgressões, vestido em justiça, temos pecado contra ti, tem misericórdia de nós. Abundante em vitórias, terrível em meio a louvores, perdoa as transgressões, responda no momento da angústia, temos pecado contra ti, tem misericórdia de nós. Operante na salvação que convoca gerações, que cavalga sobre Aravot, Aravot, aqui é uma compressão judaica do sétimo céu, é uma concepção aqui do judaísmo. Ouça as orações, ó tu que és perfeito em sabedoria, temos pecado contra ti e tem misericórdia de nós. Está ali, lindas palavras. Preste atenção no que eu vou falar. Lindas palavras, desde que o olhar esteja no machia. O machia é peça fundamental dessa concepção de expiação. Se essa oração é feita sem a verdadeira peça de engrenagem, conforme descrita para o Torá e os profetas, ela não tem a sua utilidade e a sua eficácia. Não tem. Eu acho essas palavras, meu irmão, eu me encanto com essas palavras. Eu acho elas lindas. Mas eu só consigo encontrar a beleza e a maravilha nela quando eu encontro Yeshua nessas palavras. Quando eu vejo Yeshua nessas palavras. A Amidá, que nós fazemos a oração aqui de Charrarito, que a gente ora, cita as promessas dos patriarcas e os méritos do patriarca. Eu só consigo enxergar esses méritos se eu vejo o machia. Porque se eu não estou enxergando o machia, eu estou negando a Torá e os profetas, como disse os sábios no passado. Porque eu estou esquecendo e negligeando o grande profeta profetizado por Moisés. Está ficando claro? Vamos dar continuidade aqui. E agora, olha só. Por isso que eu estou falando que está faltando uma peça, uma engrenagem fundamental nessa história. E eu digo aqui a vocês, eu creio na Abrida Radachá com uma palavra do Eterno, assim como eu creio a Torá, assim como eu creio nos profetas. Olha o que que Yohanan disse acerca de Êxodo, capítulo 34. E Yohanan, quando está descrevendo o João, capítulo 1, ele está trazendo à luz várias concepções da tradição judaica, acerca da luz, acerca do machia, no início da criação, várias coisas. Chega lá no verso 11 a 17, ele diz assim, veio para o que é o seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser o feito filhos. Filhos, filhos, deixa eu ver onde está aqui, deixa eu passar aqui. Não, acho que está faltando uma parte, ah, eu esqueci. Volta aí um pouquinho, meu amado, volta um slide. Ah, ali, eu esqueci de olhar, olha ali, olha o verso 34, verso 6, que são as, presta atenção, eu sei que está passando de medir, fica um pouco cansativo, mas em 10 minutos eu termino. Olha aqui, Êxodo 34, verso 6 a 7, fala desses três atributos. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou, Senhor, Senhor Deus misericordioso e clemente, tardio em raça e grande beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Irmãos, essa parte aqui, que ao culpado não tem por inocente, não está na serra e luta. Só está, os três atributos estão dali para cima, não é? Ali não está citando, faz parte também dos três atributos, mas na oração não cita essa parte. O que é o culpado não tem por inocente? É um conceito de alguém que está na transgressão e ele não faz um atechuvá, ele não se arrepende daquilo. Então, Deus, por mais que ele seja compassivo, clemente, misericordioso, bondoso, que é a sua essência fundamental, ela precede até a justiça, o que diz os rabinos, a sua bondade está até acima da expectativa que ele tem de nós, de sermos corretos, de sermos justos, porque senão a gente não subsistiria. Ela só é possível se houver uma verdadeira techuvá. Então, o culpado que não tem por inocente não está na serre-luta. Então, se você nega uma chia e você o rejeita, você não está sendo um inocente, você está sendo um culpado que está querendo ser o quê? Um inocente. Que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos da terceira e quarta geração. Presta atenção nessa expressão aqui, Beneficência e Verdade, Graça e Verdade. Ali é Hesed Vemit. Você vai ver que Yohanan, no capítulo 1, verso 14, ele associa a uma chia a essa expressão do Eterno de Graça e Verdade. Quando ele está, ele está definindo aqui que a graça irrevelada do Eterno está na uma chia. Ele diz assim, Veio para que os seus e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que não creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Agora está funcionando o negócio. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. O que Moisés pede para ver? Deixa eu ver a sua glória, Eterno. Deixa eu ver a sua glória. Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Verav reset vehemit. João testificou dele e chamou-o dizendo, Este é aquele a quem eu dizia, o que vem após mim, aí ele descreve lá, Deuteronômio 18, o que vem após mim, porque eu fui primeiro do que ele, e todos nós recebemos também da sua plenitude, graça e por graça, porque a Torá foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio, de Yeshua, a Mashiach. O que significa que a Torá, a lei foi dada por Moisés, mas a graça vem pelo Mashiach? O que Moisés ensinou? Faça o que é certo. Faça o que é certo. Aqui eu estou ensinando a vocês, o que é santo, o que é profano, o que é certo, o que é errado. A Torá foi dada por Moisés, mas a graça apresentada na Torá, ela se encontra no quem? No Mashiach. É isso que o Ronaldo está dizendo. É isso que ele está descrevendo. Moisés ensinou o que deve-se fazer, mas na hora que se falhar, o que se deve fazer, a graça está no Mashiach. Ah, Francisco, isso é só um conceito da Brida Radachá. Vamos ver se é. Vamos passando um pouquinho. E aqui deixa eu enfatizar com vocês, Yeshua é o caminho da remissão. A serra e lote só faz sentido se o Mashiach está presente. Sem o Mashiach, vira uma peça vazia. Vira uma fonte sem objetivo. Vira uma fonte onde está sendo negada a essência da Torá e dos profetas. Lucas 24, 45, 27, Yeshua disse, Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Lembra lá dos discípulos no caminho de Imaús? Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhe, assim está escrito. E assim convinha que o Mashiach padecesse. Aonde está escrito isso? Nós vamos ver. E ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. A remissão de pecados, respondem para mim, a remissão dos pecados vem pelos méritos dos patriarcas? Não. Benços podem vir na sua vida pelos méritos dos patriarcas que veio pela nação de Israel. Mas a salvação e remissão dos pecados? Não. 1 João 2, 1, verso 1 a 2. Meu filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o pai Yeshua Hamashi a o justo Tzadik. Vamos continuar? Ele é a apropriação pelos nossos pecados e não somente pelos nós, judeus, ele está se falando. Não somente pelos nós, judeus, mas também de todo mundo. De todo mundo. Mais um texto. Romanos, capítulo 5, verso 17 a 18. Porque se pela ofensa de um só homem a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Yeshua Hamashi. pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Um só é a nossa justificação. Eu posso pegar atos capítulo 7, Estevam, eu posso pegar atos capítulo 3, eu posso pegar vários textos enfatizando isso. Mairoshi Francisco, você não me ensinou que você vai trazer um conceito não só da Bíblia de Radachá, mas também dos profetas? Vamos aprendendo os profetas então? E aqui eu vou ler dois textos com vocês para concluir. Isaías capítulo 59 e eu vou ler todo o capítulo que é importante. Você vai ver que o profeta Isaías ele profetiza acerca de um redentor. O que que o profeta faz? Ele não diz lá que Deus é o que traz a ferida mas também traz a cura. Não é isso que nós aprendemos? O que que o profeta está fazendo aqui em Isaías capítulo 59, Alfredo? Ele começa a descrever o pecado dos filhos de Israel e as suas transgressões. E presta atenção no que eu vou falar. Existe na Torá um pecado chamado acham que é um pecado que não existe reparação na Torá. Exemplo idolatria você encontra na Torá dizendo como reparar a idolatria? Homicídio encontra? Homicídio doloso? Não encontra. Prostituição você encontra? Homossexualidade você encontra? Você não encontra reparação sobre esses temas. você vai ver que aqui o profeta vai utilizar os termos usando essa expressão de pecado que não tem reparação. Não tem reparação. E ele escreve assim, Eis que a mão do eterno não está encolhida para que não possa salvar. Nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Presta atenção, irmãos, olha só. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade e os vossos lábios falam falsidade e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça nem ninguém que compareça em juíza pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concedem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam os ovos do basilístico e tecem esteias de aranha. O que comer dos ovos dele morrerá e quebrando sairá uma víbora. As suas teias não prestam para vestes nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade e obra de violência nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento nas suas estradas. Perceba que o profeta está desenhando os pecados. Desenhando. Não conhecem o caminho da paz nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem o conhecimento da paz. Por isso, o juiz está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que só há trevas pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos e como os que não têm olhos andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas e nos lugares escuros como os mortos. Todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos pombas, esperamos pelo juízo e não há pela salvação. Está longe de nós porque as nossas transgressões se multiplicam diante de ti e os nossos pecados testificam contra nós porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades como o prevaricador e mentir contra o Senhor. E desviamos do nosso Deus e falar da opressão e rebelião e concedeu proferir do coração das palavras de falsidade. Por isso o direito se tornou atrás e a justiça se pôs de longe porque a verdade anda trapaceando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Deixa eu ler só ali embaixo para não ficar muito grande. Olha ali no final. O profeta vai descrevendo todos os pecados de Israel. Todos. Ele descreve. Chega lá no final ele fala assim ó Conforme foram as obras deles assim será sua retribuição furou os seus adversários e recompensa os seus inimigos as ilhas dará a ele a sua recompensa. Então temerão o nome do eterno desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol vindo o inimigo como uma corrente de águas o espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Presta atenção agora. Presta atenção agora. E virá um redentor. Um redentor. Pode vir qualquer rabino tentar mostrar hebraico aqui. Goel redentor. Um redentor. Acião e aos que em Jacó se convertem dá transgressão diz o Senhor. Quanto a mim essa é a minha aliança com eles diz o Senhor. o meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca nem da boca da tua descendência nem da boca da descendência da tua descendência diz o Senhor desde agora e para sempre. O profeta descreve pecados 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 quando chega ele fala então Deus enviará um redentor. O que é o redentor? O redentor tem a missão de trazer o que? A redenção a expiação. Vamos continuar e aqui para afindar mesmo Isaías 53 Ah Francisco essa história judaica de um Messias que morreu ressuscitou que coisa católica que coisa cristão pois é irmãos porque que os rabinos que antecederam o judaísmo tradicional pensava diferente associava sempre Isaías 53 ao Messias pode estudar o tratado de Sarandim capítulo 48 98 capítulo 99 que eles vão citar todo momento Isaías 53 se referindo ao machia chamando o machia sabe de que? De leproso por que que ele chama o machia de leproso? Porque quando uma pessoa que está em lepra você toca nela a pessoa que tocou também não está com lepra ele não está se contaminando como o Messias em Isaías ele é profetizado como aquele que traz a cura então de certa forma é como que eles se estivessem impurificando para trazer pureza a outros aí os os sábios da antiguidade no tratado de Sarandim e outros tantos citam Isaías 53 como sempre foi se referindo ao machia hoje o judaísmo tradicional chama Isaías 53 se referindo a quem? Israel como que Israel pode fazer expiação por ele mesmo? vamos continuar lendo aqui Isaías 53 vamos ficar de pé? olha que interessante vamos ler aqui interessante que todos os termos aqui que Isaías usa Alfredo são pecados que a Torá não está amparando pecados na qual somente o machia na sua redenção assim como Davi que cometeu o pecado de adultério de homicídio recebeu o perdão do pecado e ele sabia da graça do eterno ele conhecia o machia mesmo que ele não fosse dos seus dias mas na essência ele sabia ele recebeu do pecado quantos homens e mulheres que cometeram o pecado de morte receberam o perdão do pecado através do Messias e Exua quantos ex-adúlteros ex-ladrões ex-homicidas ex-homossexuais ex-e assim por diante mentirosos ex-falsificadores através desse Messias tem suas vidas modificadas e transformadas olha o que ele diz em Isaías 53 quem deu crédito com a nossa pregação e quem se manifestou ao braço do Senhor porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz da terra seca não tinha beleza e nem formosura e olhando nós para ele não havia aparência nele para que o desejássemos era desprezado o mais rejeitado entre os homens homem de dores experimentados nos trabalhos e como um de quem os homens esquendiam o rosto era desprezado e não fizemos dele caso algum verdadeiramente esse Messias tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido pelas nossas transgressões aqui é Ratat existe reparação na Torá para Ratat e moído por nossas iniquidades aqui é Acham não existe reparação na Torá ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo seu caminho mas o Senhor fez cair sobre ele sobre o Messias a iniquidade de todos nós ele foi oprimido e afligido mas não abriu a sua boca como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus toqueadores assim ele não abriu a sua boca da opressão e do juízo foi tirado e quem contará o tempo da sua vida porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo ele foi atingido como que Israel pode reparar a transgressão do próprio povo e puseram a sua septura como os ímpios e com o rico na sua morte ainda que nunca cometeu injustiça nem houve engano na sua boca todavia o Senhor agradou moê-lo fazendo enfermar quando a sua alma se puser por expiação do a sua alma nefesh expiação no hebraico e está direitinho o que você está lendo aqui a sua alma estiver expiando o pecado verá a sua posteridade prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão ele verá o fruto da sua alma o trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento o meu servo justo tzadik justificará muitos porque as iniquidades dele levará sobre si por isso lhe darei a parte de muitos e com os poderosos repartirá o despojo porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos pecadores ele intercedeu os rabinos da antiguidade atrela esse texto ao machia se eles estavam certo e que se o messias que nós queremos e eixo a hamashia morreu ressuscitou a peça fundamental da engrenagem para perdão dos pecados dos filhos de israel e de todo o povo está faltando não tire essa peça fundamental da tua vida porque se nós tirarmos a peça fundamental de nossas vidas estamos comendo de cisternas rasas vazia mas se o machia estiver no meu e no teu coração beberemos da fonte de águas que fluirão para a vida eterna esse é o machia que quer ver a sua verdadeira intenção do arrependimento e ele é a peça fundamental da expiação dos pecados ah hoje Francisco eu posso orar ser reloto pode meu amado mas no final lá você fala bichem Yeshua ramachia através do mérito dele eu estou recebendo o perdão dos meus pecados se assim você fizer você receberá bênçãos eu vou no passado eu via que era como no caso a igreja da fé mas depois eu voltei atrás e teve o meu que fez ele ele já não é Israel só que tirando de Yeshua que é a peça fundamental daquilo que ele é toda a casa virá sim 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 Yeshua diz isso diversas vezes se você tira a peça fundamental sua casa está apoiada na areia e uma hora os ventos virão e soprarão e elas não subsistirão irmãos deixa eu só falar para deixar muito claro aqui para você não entrar no caminho de julgar uma vez uma pessoa me perguntou Francisco e os judeus que durante dois mil anos não creem em Yeshua eu explico isso de uma forma muito simples e verdadeira eu acredito que um judeu que mesmo que não creia no nome de Yeshua de forma da nomenclatura mas vive os princípios do machia esse machia esse judeu está ligado ao eterno sabe por quê? porque ele não ouviu falar do verdadeiro Messias eu sempre digo que os judeus tem todo o direito de negar o Jesus apresentado pelo cristianismo todo o direito porque esse não é o verdadeiro Messias embora eu sei que o cristianismo as pessoas tem experiência com Jesus verdadeiro mas tem aprendido no cristianismo a não verdade do Messias e assim como eu acredito que muitos cristãos tem um relacionamento com Deus porque não estão ali por rebeldia a esse princípio mas porque foram ensinados os letras desse princípio errado mas amo o eterno amo o Messias e eles estão tendo relacionamento com Deus assim também eu acredito que a casa de Israel é o mesmo conceito não é só eu que digo isso não é Paulo em Romanos capítulo 18 Romanos capítulo 11 que lá no finalzinho ele fala assim por isso Deus colocou todos debaixo do pecado tanto judeus quanto gentios para que ninguém venha se gloriar mas todos estejam debaixo da graça de Deus eu não acredito num cristão que sabe dos princípios do eterno e não obedece os mandamentos e faz isso por rebeldia eu também não acredito num judeu que conhece o verdadeiro Messias e fica na internet falando mal dele para mim esse rabino ou esse judeu está negando a Torá e os profetas mas grande parte dos nossos pais amam a Torá e o Mashiach de verdade e eles têm um relacionamento com Deus como eu acredito que boa parte do cristianismo tem um relacionamento com Deus então não entre aqui num patamar que você é o dono da verdade que você é o sabidão de todas as coisas porque não somos temos as nossas falhas mas saiba se posicionar tenha consciência ama os princípios judaicos mas com um olhar no meu machia caia do cavalo mas abra os teus olhos porque assim Paulo fez e ele cresceu mais ainda espiritualmente amém? Shabbat Shalom para todos que o eterno nos abençoe e desculpe pela demora tá bom? fecha os teus olhos desculpe a tua cabeça e vareherra donai veishmeleha e radonai panaveleha virunik e sadonai panaveleha viassemileha Shalom e aí Obrigado.